O futuro, ali no meio, de ponta cadeira, seria a pessoa que não encontrou. Crifil, é crifil. Você toma alguma coisa, isso é de família, isso é de tempo, o que que é? Você realmente desliga, você tem tempo pra dormir, como é que é isso? É que você não vive mesmo, de manhã. De manhã, parece que não é uma coisa que o meu povo fazia. Não tá irritado, porque qualquer coisa que você não sabe de manhã, não é uma coisa que o meu povo está. É uma coisa que você não sabe de manhã. Então, você não dá aula de ensaio de manhã. Também, a gente começou pra tratar, a aula da Sáfrica é pós 20 de uma hora, ok? E, mas mora com quem? Vai com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha mãe de 5 e 7. Gente, ele também. Eu fiquei na casa dele, no patrimônio histórico. Acorda direito de ensino aos 7 anos. Pau, por favor. É, mas mora com a minha mãe de 5 e 7 anos. É, mas mora com a minha mãe. Não, não. É, mas mora com a minha mãe de 5 e 7 anos. Por isso que é rapidinho. Tá certo. Vai. Comida. Faculdade. Quebrou a minha rapidinha. Engraçada. Vai, tchau. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Medo. Nossa. Autor. Signo. Capricórnio. Prazer. Doce. Amigos. Amo. Dinheiro. Sonho. Sonho. Ai. Tá bom, fala mais. Viver disso pra sempre. Esse é dia que não fala assim. Mais carros do que osso. Mais carros do que osso. Vai dançar melhor. Vai dançar melhor. Coreografia do avançado. Coreografia contra partida. Coreógrafo do Hélio Morinhas. Intérpretes. Dapperückt. Abre course. 품 governo隻 Guestfim. Abre course. Abre course. � O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ir pra comigo Lizondia-Johnify Tem que ser teu amigo Lizondia-Johnify Tem que ir pra comigo Lizondia-Johnify Agora você vai cannotar! Tch ju 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 tch. A1! Cê tá me escutando? Cê quer ganhar o que? Tem acesso 2 soto 2 A1, aAAAAAAAAM A1, a1, a quando zo, 2, oiforte em 2, 2 Era o funk,��ali.?! homepage, levou o longitud, hencerollaret O que você gosta de Deus? O que você gosta de Deus? O que você gosta de Deus? E eu gostei do meu peito! Colombo, 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 colombo... Colombo, colombo, colombo... Estimando a 제품. Colombo, colombo, colombo... Bring it to the right wing. O que é isso? O que é isso? Coreografia, grupo avançado. Coreografia, a felicidade é laranja. Coreógrafos, o Hélio Morias, material doente. O que é isso? Acelente e a felicidade. O que é isso? Eu sou um abortinho... Acelente e a felicidade. Não sei. 2, 1, e aí... Acelente e a felicidade. Crescent. Acelente e a felicidade. Acelente e a felicidade.